A Dona Aranha É teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá, pessoal! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacaré-poiô Sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacaré-poiô Sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacode o rabo, sacaré-poiô Ora palma, 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 ora pé-pé-pé-pé-pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe-é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe-é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé-pé-pé-pé-pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe-é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe-é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé-pé-pé-pé-pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe-é Eu sou caranguejo, não sou peixe, quero ver se vocês cantam direitinho Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe-é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé-pé-pé-pé-pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe-é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe-é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé-pé-pé-pé-pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe-é Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Motorista, 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 olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Todo mundo com a gente! É isso aí, patatá! Legal! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum para frente Põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Mais uma feiticeira má, muito má Adormeceu a rosa sim, bem assim Adormeceu a rosa sim, bem assim Não há de acordar jamais, nunca mais Nunca mais, não há de acordar jamais Nunca mais E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado, a boca é do outro lado Todo mundo bem alto É isso aí, patatá Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado, a boca é do outro lado Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho, eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho, eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho, eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho, eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Eu tirei um dó Eu tirei um dó da minha viola Da minha viola eu tirei um dó Dormir é muito bom, é muito bom Dormir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um ré da minha viola Da minha viola eu tirei um ré Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um mi da minha viola Da minha viola eu tirei um mi Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um fá da minha viola Da minha viola eu tirei um fá Falar é muito bom, é muito bom Eu tirei um sol da minha viola Da minha viola eu tirei um sol Sorrir é muito bom, é muito bom Sorrir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um lá da minha viola Da minha viola eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um si da minha viola Da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá O guarda-chuva abre quando está chovendo Ou quando a chuva fecha se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Um homem vinha pela estrada tocando chão do amor, tararatatá Um outro acompanhava tocando violão, tiririndindom No caminho encontraram um outro tocando uma corneta, pororó, pó, pó Com ele vinha um companheiro tocando acordeão, nhec, 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 nhec Tararatatatá, tiririndindindom, pororó, pó, 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 pó Nhec, 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 nhec A bandinha foi marchando, chamando a criançada para marchar A criançada foi cantando, a cidade inteira foi cantar Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! Bonito, bonito! Um homem vinha pela estrada tocando chão do amor, tararatatá Um outro acompanhava tocando violão, tiririndindom No caminho encontraram um outro tocando uma corneta, pororó, pó, pó Com ele vinha um companheiro tocando acordeão, nhec, 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 nhec Tararatatatá, tiririndindindindom, pororó, pó, 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 pó Nhec, 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 nhec A bandinha foi marchando, chamando a criançada para marchar A criançada foi cantando, a cidade inteira foi cantar Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! A, 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 minha abelhinha A, 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 minha abelhinha Ai que bom seria se tu fosses minha Ai que bom seria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha I, 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 índio já chegou I, 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 índio já chegou E correndo pro bosque se mandou Que correndo pro bosque se mandou Ó, 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 cruz da vovó Ó, 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 cruz da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só O, 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 seu urubu O, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru Ao chegar na nossa escola Cumprimento toda a gente É bom começar o dia Animado e contente Digo alô aos amiguinhos E bom dia professora Não esqueço do sorriso Para a nossa diretora Já estou na nossa escola Tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola Brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço Tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas Que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho Parque e brinquedoteca E depois da brincadeira Tem a hora da soneca Quando chega a tardinha Eu ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha E amanhã eu vou voltar Ao chegar na nossa escola Cumprimento toda a gente É bom começar o dia Animado e contente Digo alô aos amiguinhos E bom dia professora Não esqueço do sorriso Para a nossa diretora Já estou na nossa escola Tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola Brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço Tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas Que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho Parque e brinquedoteca E depois da brincadeira Tem a hora da soneca Quando chega a tardinha Eu ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha E amanhã eu vou voltar Batatá, olha esse macaco Que engraçado, rapaz Ele é muito legal, batatinho Pula de galho em galho Que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Nossa cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco Brincalhão Passa a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Batatá Essa é a dança do macaco Brincalhão Que bonitinho, Batatá Bula de galho em galho Que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macacices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco Brincalhão Coça a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco Brincalhão Brincalhão To Música Música Vamos lá, comigo batata! Vamos nessa, bem desagazinho! Batata chit 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 ch O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macaquinho bate, bate seu bloquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu bloquinho O macacão bate, bate seu bloquinho O macacão bate, bate seu bloquinho O macacão bate, bate seu bloquinho Que bonitinhos! Olha só patatinho! Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um... Que lindinhos! Dois! São mesmo! Três! Um... Dois! São mesmo! Dois! Dois! Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, quá Quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas tem um patinho voltou de lá Vamos lá pessoal, vamos lá A mamãe patinha foi procurar, além das montanhas na beira do mar A mamãe falou quá, 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 e os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 e todos os patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Xin 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 Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Xin 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 Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Todo mundo vai! Tim, 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 tim O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Obrigado.